Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Hora da atualização das informações do Internacional neste domingo. Vem todo mundo comigo, todo mundo inscrito no canal, todo mundo dando joinha agora. Não deixe para o final do vídeo, senão tu vai acabar esquecendo. Aperta notificações, aperta o sininho para tu receber sempre em primeira mão. Compartilha esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, com os teus amigos, tudo. Traz novos inscritos para o canal, porque esse é o nosso canal para jogar o Inter lá para cima. E agora vem comigo aqui que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Gente, eu tenho ouvido, a gente está ouvindo muito, muita gente falar, seja os comunicadores, os jornalistas, os dirigentes dos clubes, o seguinte, olha, o 2020 é para se manter, o 2020 é para terminar sem muitas dívidas, para em 2021 estar preparado para, beleza, financeiramente, estruturalmente, como gestão, o clube tem que pensar dessa forma e tal. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, eu quero ganhar títulos em 2020. Eu quero brigar pelos títulos das competições que vão voltar. E não me importa se portões fechados, se os campeonatos vão ser diferentes, vão ser reduzidos, vão ser em sete única e o escambau. O que me importa é que daqui 20 anos o título que eu ganhar agora vai constar como título. Vai constar como título, é importante igual. As taças a serem ganhas neste ano, elas têm a mesma importância que as outras taças. É aquela história, nosso título brasileiro de 1979, título invicto. Naquele ano, alguns times, brigas políticas, alguns times não participaram e tal. Aí tem gente que tenta diminuir. Cara, nós somos campeões brasileiros invictos. Ficou para a história o maior feito de um campeonato brasileiro até hoje. E ninguém vai mudar isso. Ninguém vai diminuir. Vão tentar, obviamente, diminuir se o Internacional ganhar um título este ano, dizendo, é, mas eu não tinha público no estádio, não teve grata. Não, 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 para com isso, velho. Se eu ganhar uma Libertadores este ano, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, gauchão, é título, é taça e vale. A gente não tem que imaginar que possa ser menor por conta disso. Gente, uma outra questão importante que eu quero tratar com vocês. O Praxedes, jogador do Internacional. Qual é a posição do Praxedes? Onde ele joga? Eu constantemente recebo essa pergunta. Onde joga o Praxedes? Ele é primeiro, é segundo, é terceiro de meio campo? Vamos lá. Gente, nós temos uma realidade de jogadores de meio campo modernos que impedem, quando o jogador é moderno e qualificado, que tu determine uma função que ele joga, né? A forma de jogado internacional do CUDE também, por exemplo, ela não envolve, vamos lá, um meio armador, né? Quem é o meio armador do Inter hoje? Já falei sobre isso, não tem meio armador. E os jogadores modernos de meio campo, eles não têm função definida. Pra mim, o símbolo disso, a Copa de 2014, por exemplo, o Müller da Alemanha. Eu sempre brincava dizendo o seguinte, me diz aí qual é a posição do Müller. Ninguém sabia dizer. Se era terceiro de meio, quarto de meio, se era centroavante, se era atacante. É isso aí, cara. Então, o Praxedes é esse tipo de jogador. O Praxedes, ele pode jogar centralizado num processo de abertura de meio campo, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. É um jogador que, quando o Maduro e o CUDE estão amadurecendo ele, ele vai poder jogar em qualquer função do meio campo. Em qualquer função do meio campo. Então, qual é a posição do Praxedes? Qualquer uma de meio campo. Qualquer uma de meio campo, ele tem qualidade pra fazer. Mais uma. É um troço muito engraçado. Tem sites aí colocando, Cruzeiro e Fluminense querem Rodrigo Dourado. O Cruzeiro pode envolver tal jogador. O Fluminense... Cara, não vai, velho. Não vai, os caras não têm dinheiro e outra coisa. Esses clubes fazem uma imensa cagada ao deixar vazar essas... Ou deixar fomentar esses movimentos de contratações quando a gente sabe que eles estão quebrados. Cara, o Vasco da Gama parece que está contratando o Yaya Toure, que o Botafogo já quis. Tu imagina como é que cai no grupo do Vasco da Gama que não recebe desde o começo do ano. Jogadores do Vasco que ganham a mais de 50 mil por mês não receberam nenhum salário em 2020. Nenhum. Como é que o grupo recebe que diante dessa situação o clube está contratando um jogador de 37 anos de idade pra pagar um puta de um salário? Hein? O Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Atlético Mineiro está contratando o Léo Sena do Goiás e está atrasado há três meses o salário. Aí tu imagina o grupo recebendo... Ah, tu não me paga e tu está contratando o jogador. É por isso que o Inter conduziu muito bem o processo. Quando nós aqui fizemos a cobrança que o grupo do Inter tomasse a iniciativa pra diminuir os salários, nós podemos. Nós, torcedores, podemos e devemos. Eu fiz uma cobrança veemente. Nós fizemos uma pressão muito forte e os jogadores tomaram a iniciativa de diminuir o salário. Agora o clube tem que ter muito cuidado, cara. Futebol é um universo diferente. Os dirigentes do Internacional sempre souberam. Nós sempre temos esse grupo na mão que quando voltar, esses caras têm que estar conosco pra gente brigar por títulos. E o Inter conduziu muito bem isso. Não criou nenhuma cisânia com o grupo. Tudo foi acertadinho. Só deixou pra pagar depois um direito de imagem. Agora os jogadores diminuíram 25% por iniciativa própria. Foi tudo muito bem conduzido. Porque é importante que direção, comissão técnica e jogadores estejam todos no mesmo processo, alinhados pra que a gente brigue por títulos ainda na temporada. E eu quero sim, abro dizendo isso e fecho agora dizendo isso, ganhar títulos neste ano. Um beijo pra vocês e até mais.